E o assunto é o assunto que domina a nossa vida nos últimos, quase no último mês inteiro, né? Dois de maio que eu lembro, que a gente começou a falar, Jeremias, tinha até aquele show marcado, o MPG, que eu ia participar, que ali foi cancelado, né? Então, foi no início de maio. Então, a gente tá completando aí, né? Um bom tempo já, professor, com essa tragédia. Eu acho que são dezenove dias, né? Não foi no dia três de maio? Dia dois de maio. Dois de maio. Eu tinha show ali no teatro de câmara, e ali já foi cancelado, porque tava debaixo d'água. E dia um de maio, dia primeiro, né? Dia do trabalho, eu lembro que era um feriado, e de noite, eu e meus colegas, a gente sentou juntos e falou assim, eu acho que tem uma coisa muito séria acontecendo, e o nível do Guaíba vai subir. E ficou quando a gente fez a primeira previsão, e viu que ia dar alta, e a gente não acreditou no nosso próprio trabalho naquele momento, e falou, talvez a gente tenha errado alguma coisa aqui, vamos de novo amanhã, dia dois, acordar cedo, cabeça fresca e fazer de novo. Esse é o nosso convidado, Fernando Fã, Fernando Mainardi Fã, que é engenheiro ambiental, graduado na nossa URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o nosso IPH também da URGS, e doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, Fernando? É um prazerzão, Nando, Jeremi, estar aqui falando com vocês, e discutindo um pouquinho esse tema aí tão relevante na atualidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de uma forma geral. O grande debate é o seguinte, Jeremi, a culpa é só da natureza, não tinha nada que a gente pudesse fazer, ou as consequências poderiam ser minimizadas se nós tivéssemos um sistema corretamente funcionando, com tudo sendo feito corretamente? Bom, primeiro que os volumes de chuva foram realmente muito grandes. A gente espera que vá chover 100 milímetros, ou 200 milímetros, quando chover em alguns locais em um dia, seja a chuva de um mês. 200 milímetros, talvez uma chuva de dois meses. Então, em um dia choveu mais do que a gente esperaria chover. Normalmente, uma chuva normal de um dia, quantos milímetros? 10, 20 milímetros, 30 milímetros, quando chove é muito forte. Quando chove forte é isso? Isso, exatamente. Então, foi muita chuva mesmo. Teve um local, que é Dona Francisca, que eu estava vendo o sensor hoje de manhã, que na semana que mais choveu registrou mil milímetros. Mil milímetros em uma semana significa dois terços da chuva do ano todo, caindo só uma semana. Então, os volumes de água foram realmente muito grandes. E isso gerou essas cheias. As cheias também foram sincronizadas, porque choveu primeiro em cima do rio Jacuí, e depois choveu em cima do rio Taquari e Caí. O Taquari e Caí, vocês sabem, ele sobe muito rápido. E o Jacuí, como choveu primeiro no mais lento e depois no mais rápido, todas as águas chegaram juntas aqui em Porto Alegre e fizeram o Guaíba subir numa velocidade que jamais tinha sido registrada, que foi dos 2 metros aos 5 metros em algo como 3 dias. A título de comparação, na cheia de 41, a água ficou mais ou menos 10 dias para subir da taxa do nível de 2 metros até os 4,76 metros. Então, foi realmente a maior velocidade já registrada. Bom, apesar de ter sido um evento extraordinário, eu posso afirmar, assim como a gente afirmou lá em 2023, quando teve as cheias que assolaram o Vale do Taquari em setembro e novembro, o IPH, publicou uma nota que foi os danos poderiam ter sido minimizados. E, de novo, com certeza, no caso desse evento de 24, os danos poderiam ter sido minimizados. Tanto nas áreas que não existem sistemas de proteção, quanto nas áreas que existem sistemas de proteção e, infelizmente, eles falharam. E, no caso específico de Porto Alegre, porque na cidade de Canoas e na cidade de São Leopoldo, pelo que as imagens mostraram, não foi exatamente uma falha do sistema, foi mais a água realmente foi superior ao que o sistema foi projetado. Mas, no caso de Porto Alegre, o valor limite que a gente chegou nas nossas águas foi abaixo do valor oficialmente projetado do sistema. O sistema projetado para 6, a proteção, né? Projetado para a cota de referência 6 metros. Eu já vou fazer uma explicação para quem não conhece Porto Alegre, que está ouvindo a gente aqui, que é, assim, 6 metros é porque na cota do piso do Cais Mauá a gente tem uma referência de 3 metros. Então, o muro da Mauá e todo o sistema é 3 metros acima disso. Então, não é 6... É 3 para baixo e 3 para cima. Isso, exatamente. Não é 6 metros para cima. É 3 metros acima da cota do pé do muro, digamos assim, ali no Cais Mauá. Porque esse muro já tem 3 metros. Porque o muro tem 3 metros. No ponto onde a cota do Cais é 3, o muro tem 3 metros assim. Não é 6 metros. E aí